Olha meus amigos, bom dia, nós estamos aqui no bairro Bom Plante, incêndio numa residência agora, bairro Bom Plante em Curupá, os bombeiros acionados, nós estamos chegando aqui para ver o que aconteceu. Num primeiro momento incêndio aos fundos de uma residência, estamos chegando aqui, os bombeiros já estão aqui no local, ambiente parcialmente destruído, mas parece-me que o fogo já controlado pelos bombeiros, olha, a casa bastante destruída. Sabe como começou o incêndio aqui? Não. Não? Tem moradores aqui? A Ana está lá, sentada depois do ano. É, a moradora está ali, desesperada, sentada ali para ser atendida. Ah, coitada da... é a Ana, o pessoal conhece como Ana. Deixa eu chegar pertinho aqui. É, olha, a casa ficou bastante destruída, tá? Eu diria completamente destruída. Olha, a Ana está aqui. Nossa, a Ana, a gente conhece tanto a Ana, está desesperada. Oi, Ana. Oi, Ana. Minha casa. O que aconteceu, meu amor? Dez anos ali, o fogo, nem uma hora, levou tudo. Mas você sabe por onde começou o fogo? Não sei, eu não estava em casa, eu fui uma cadentista. E aí chegou, estava pegando fogo em tudo? Deus, pensa no meu desespero. Eu vi aquela fumaça em minha casa. Cheguei aqui, tudo quebrado, já tudo fogo abaixo. Perdi tudo. Eu e o Rocky batalhando. Dez anos. Dez anos. Para uma hora acabar com tudo. E é triste, né, Ana? Eu não sei nem o que pensar. Fala o que no momento como esse. Coisa para pagar. Coisa para pagar na loja. Tudo novo. Acabei de tirar uma televisão nova, cara. Quebrou todo mundo, time. Tudo, tudo. Eu estou fora, cara. Eu nem sei. Nesses momentos você vai contar com a ajuda de outras pessoas. Pode ter certeza disso, tá bom? Já bem que amigos a gente tem, né? É. A Ana, ela trabalha no restaurante. É. Depois a gente... Depois você e eu conversamos, tá, Ana? Para ver o que pode ser feito. A casa ficou destruída, gente. Acabou com tudo. Ó. Acabou. Queimou tudo, tudo. Dentro da casa. É. 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 É triste, viu? Olha o bombeiro. Olha o bombeiro trabalhando aqui. Vou mostrar um pouquinho. O interior da casa. Acabou com tudo. Meu Deus do céu, gente. Ó. Os bombeiros trabalhando. Não dá para chegar muito mais perto porque do que cita, entendeu? Porra, olha. Tudo. Tudo destruído. É. É. É fileroso a gente entrar. Os bombeiros estão apagando ali no barco. É isso. No bairro Bompland, Portal Tim Francisco informando, incêndio numa residência que acabou destruindo tudo. Deixa eu dar uma volta de novo na casa para mostrar para vocês do outro lado aqui. Aqui. A Ana está lá. A Ana está lá. Aquela que eu conversei. É a moradora. É a dona aqui do local, tá? É, gente. Ó. Tudo. Ventilador. Olha lá o ventilador como ficou. É. Não é fácil. Olha lá os bombeiros trabalhando na casa. Ainda existe muita fumaça, né? Caramba. Tudo. Tudo destruído. Situação do esmeril ali, ó. Obrigado para vocês verem, ó. É isso, gente. Incêndio no bairro Bompland, na casa da Ana. Ana, se eu não me engano, é filha da Célia, não é? É filha da Célia. Olha lá. É o Roque, filho da Bernadette. É o Roque, filho da Bernadette Hilbrecht, é o marido dela. O Roque, o filho da Bernadette Hilbrecht, é o marido dela. É. Bombeiro perguntando se tem botijão de gás. Ó, que situação da Ana. É, ó... É, ó, que é a roupa do posto? Tá, mas... Nós vamos, nós vamos ... Não, 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 não. Acabou o posto. É isso, gente E esse incêndio aqui no bairro Bom Plante Claro, depois todo mundo vai se cotizar Todo mundo conhece, ama Enfim, todo mundo vai se cotizar Pra tentar ajudar Mas a casa ficou totalmente destruída, tá bom? Grande abraço pra vocês Obrigado